Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse trabalho e vamos continuando a nossa caminhada. Seguimos adiante nessa caminhada para a iluminação através das oportunidades disponibilizadas pelo divino. Aos poucos nós vamos crescendo nessa evolução. Vamos crescendo nas faculdades individuais, mentais, emocionais e da alma como um todo para que assim tornemos seres de grande luz. A cada dia que passa, nos aproximamos de grandes revelações de nossa própria essência. De uma série de aprendizados que ainda estão incubados em nosso íntimo e que serão evidenciados a nós para que sejamos despertos em nossa real e verdadeira luz interior. Nós podemos dizer que este é o momento da alma, da nossa luz interior, dos dons e capacidades divinas que nos foi dado pelo Criador para fazermos parte do todo. doando de nossos saberes de bem para o avanço evolutivo de tudo que está em nossa volta. A espiritualidade amiga de luz vem nos amparando e guiando para uma revelação gradativa de tudo que faz parte da nossa luz. E assim, dar efeito evolutivo de aprendizados que nos levarão ao sucesso do nosso ser. Parece um momento, confesso, confuso, onde muitas energias novas se revelam e outras se dispersam. Nossos próprios karmas e darmas vão se desfazendo e se ajustando de forma que tudo se norteia para este caminhar da vida. A terra, em sua mudança necessária, nos impulsiona e nos intimida a mudar, a nos tornar melhores. Como pedras preciosas, estamos sendo lapidados a fim de nos tornarmos límpidos, facetados, de forma transparente, reluzente, desculpa, únicos e divinos. E sua, somos indivíduos, na nossa individualidade temos um jeito de ser, mas fazemos parte do todo. E vamos acrescentar esta vida ao pulsar deste planeta. Cada passo é um passo, cada coisa em sua hora. E assim caminharemos até que, nesta jornada, a luz seja necessária para a vida existente em nós e na terra. E, com certeza, cada vez mais vamos nos tornando livres e luzes dentro dessa escuridão. E a terra, já já, será reluzente. Que o amor esteja em todos vós e os guiem. Namastê, amigos de luz do cosmo. Muito obrigado a você por esta oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Tchau, minha gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho